Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu trouxe uma dica maravilhosa para você conservar a esponja, essa aqui né, que tá aparecendo para vocês, que a gente usa muito né, nós donas de casa, não pode faltar, mas muitas vezes a gente esquece que esse tipo de utensílio também tem que ser higienizado, apesar que a gente sempre usa para lavar louça, limpeza em geral e acha né, que colocando produtos aqui químicos já vai estar resolvido aqui o problema, acontece que não gente, precisa sim higienizar a esponja, então hoje a dica é essa, muito fácil e também muito econômica, então já dá o like, porque a dica é top. Então gente, para fazer essa dica, nós vamos precisar usar apenas um produto que todo mundo tem em casa, que é o sal de cozinha, só isso que já vai resolver aqui o nosso né, problema de higienização aqui da esponja. Tô mostrando aqui para vocês várias esponjas que estou usando atualmente aqui em casa. Essa daqui, ó gente, tá novinha ó, acabei de tirar da embalagem. Essa aqui eu estou usando atualmente lá na pia, já tem mais ou menos aqui uns 10 dias e olha só, já tá né, bem desgastada né. Essa outra aqui tô usando para fazer limpeza em geral, também tá bem desgastada, principalmente a parte aqui verde. E essas aqui gente, que estão bem mais assim né, detonada, vamos dizer assim, olha só, bem desgastada mesmo, bem feinhas. Essas aqui a gente usa para reaproveitamento, para colocar em vaso de planta, às vezes até para tirar né, alguma sujeira mais difícil do chão, ou para tirar pelo de sofá, para tirar pelo de banco de carro, enfim. Essas aqui são mais judiadas, mas são para isso, tá? A gente reaproveita mesmo as esponjas aqui antes de se desfazer. Então, vou mostrar para vocês como que eu vou higienizar a esponja que eu uso na pia, tá pessoal? Ó, na pia para lavar a louça, que é essa daqui, tá? Então, vou pegar aqui uma vasilha, muito fácil de fazer. Vamos colocar aqui ó, a esponja, tanto faz, o lado verde ou vermelho, tá? E eu vou colocar aqui, apenas uma colher de sopa, de um sal de cozinha. Coloca aqui por cima, e vamos despejar água bem quente. Tem que ficar bem submersa, tá pessoal? Se precisar até colocar, gente, um pezinho aqui, para sua esponja, ó, ficar mergulhada aqui na água quente. E agora, nós vamos deixar aqui, dez a quinze minutos. Gente, depois de dez minutos, olha só, vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para ver aí, mas a água, gente, até ficou um pouco amarelada, tá? Então, parece que a esponja está limpa, mas não está, olha só. Então, é muito importante fazer essa higienização, porque além, né, de questão de saúde, você também vai prolongar a vida útil aí da esponja. E aí, uma dica bem facinha de fazer, né, gente? Então, espero que vocês gostem, comentem bastante, comentem bastante, se inscrevam no canal, beijo para todo mundo e até a próxima dica!